Olá pessoal, vamos falar sobre a relação da glicose com a memória. Quando a gente consome muito carboidrato por muito tempo, a gente desenvolve uma coisa chamada que é resistência insulínica, que é a dificuldade da glicose entrar nas células. Essa dificuldade também ocorre nos neurônios. Quando ela ocorre nos neurônios, você começa a ter prejuízo de memória, prejuízo cognitivo e pode evoluir até para a doença de Alzheimer. Então o segredo é você reduzir a resistência insulínica com dieta, com exercício físico e talvez com suplementos e alimentação. Agora vamos dizer que você já esteja com a resistência insulínica boa, esteja numa sessão de estudo intensa, numa reunião muito desgastante e esteja te faltando energia mental. Nesse momento, se você consumir uma pequena quantidade de glicose, que pode ser, por exemplo, um pedacinho de chocolate, você vai ganhar muito estâmina, vai melhorar muito a sua performance mental nesse momento. Então é uma dica boa para quem tem resistência insulínica normal. Então é isso que está dado o recado.